Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um bloco de processo civil, ainda dentro do nosso primeiro tema da nossa emenda, vamos ao ponto 4. Vamos falar um pouquinho sobre história do processo. História do processo civil. Vou apresentar para vocês de forma bem sucinta, até porque hoje a relevância desse tema para concurso, a relevância desse tema para a UAB, a relevância desse tema para a vida prática, vem sendo bem reduzida. A gente foca mais numa dogmática, mas como consta da emenda, isso é um curso completo de processo, eu vou apresentar para vocês uma breve cronologia, as fases do processo. Vamos lá. Quais são as fases, João, da evolução do processo civil? Primeira fase, letra A, é a fase do praxismo ou sincretismo. Essa fase vai até meados do século XIX. Por que até meados, professor, do século XIX? Porque ela se inicia, teoricamente, no século XVII, quando nós tivemos as primeiras noções de ordenamento jurídico, como nós entendemos hoje. É óbvio que antes do século XVII, muito antes, nós já tínhamos um establishment, nós já tínhamos alguma organização social, mas a gente não poderia considerar, nos parâmetros atuais e históricos, como ordenamento jurídico. O século XVII é, sim, um grande marco em termos de ordenação jurídica. Claro que há divergência doutrinária sobre isso, e a gente tenta passar aqui uma perspectiva mais ou menos majoritária. Bom, esse primeiro momento da evolução do processo, que vai do século XVII até meados anos do século XIX, aproximadamente, e se chama praxismo ou sincretismo, ele tem por característica que não havia distinção entre direito material e direito processual. Não havia distinção, ou seja, não se diferenciava direito material de direito processual. Eu estava sem o slide, mas agora eu coloquei o slide. Perdoem-se, professor, às vezes ele fica meio perdido nos slides. Mas está aqui o slide, tá? Prejuízozinho de apenas um ou dois minutos. Vamos lá. Bom, olha só. Esse primeiro momento aqui, que é de praxismo ou sincretismo, meados do século XVII até meados do século XIX, uma das principais características é que o direito material e o direito processual, eles não eram considerados como categorias autônomas. Não havia diferenciação entre eles. Não havia diferenciação. E qual era, então, o enquadramento, professor, desse momento? Meus caros, só se considerava algum direito se você conseguisse exercer esse direito. É como se, caso você não conseguisse exercer, e até um pouco na força, significava que você, de fato, não tinha um direito. Hoje em dia você tem um direito, você pode até conseguir não exercer judicialmente porque você atuou mal, por exemplo. Mas você tem o direito, porque está previsto na lei. Antigamente, se você não conseguia exercer, significava que você não tinha o direito. Ou seja, é uma grande virada conceitual daquela época em relação ao que a gente pratica hoje. O processo era estudado como um mero exercício de direitos, em aspectos práticos. Não havia preocupação científica. Não havia preocupação científica. Para meus caros, quem escreve muito bem sobre isso é a nossa queridíssima e falecida professora Ada Pelegrini Grinova. Podem procurar na internet. Também tem um texto fantástico do professor Dierle Nunes, História do Processo. Ok? Procurem na internet e vocês acham. São textos de domínio público. O direito processual, e essa afirmativa é muito importante, O direito processual, o direito processual era parte componente do direito material. Se eu entendo que eu só tenho um direito caso eu consiga exercê-lo, o direito processual compõe o direito material. Não é uma categoria autônoma, não é uma categoria científica. A segunda fase da história do processo é a fase que nós podemos chamar, tem vários nomes, de autonomista, autonomista, científica, do processualismo, quem escreve muito bem sobre isso também é o livro da professora Paula Sarna Braga, Just Podium, Teoria Geral do Processo Civil, ou conceitual. Essa fase aqui, meus caros, vai de meados do século XVII até meados do século XX. Perdão. De meados do século XIX, vou escrever para ficar claro, meados do século XIX até meados do século XX. Mais ou menos um século aí, né? Meados do século XIX até meados do século XX. Nessa fase, nós tivemos a primeira marca, o primeiro momento de desenvolvimento científico das categorias processuais. O que é que isso significa, professor João? Meus caros, minhas amigas, isso significa que nesse momento aqui nós começamos a trabalhar noções elementares de processo, como decisão, citação, que na verdade é comunicação formal, petição inicial, ou queixa, ou requerimento inicial, procedimento, provas, saneamento, não saneamento, como decisão de saneamento, né? Saneamento no sentido de sanar vícios, né? Direitos, sujeições, ônus. Essa base processual, ela começou a ser definida nessa fase autonomista. é o momento em que se delimitou e se dividiu direito material do direito processual. Direito material e direito processual foram finalmente separados, foram entendidos como coisas distintas. Beleza, galera? Podemos avançar? Vamos lá para mais um slide. Continuação, tá? Eu vou colocar uma setinha aqui embaixo. Letra C, a terceira fase de desenvolvimento do processo, que é a fase do instrumentalismo ou fase teleológica. aproximadamente a partir de meados do século XX. Ou seja, é a continuação do período anterior. Se nós já tínhamos algumas categorias processuais se nós já tínhamos a diferenciação entre direito material e direito processual, qual foi a grande evolução desse momento, professor? Simples. Foi traçada a chamada relação de interdependência entre o direito material e o direito processual. sendo o processo um mecanismo de concretização, o instrumental para a efetivação do direito material. puro e simples, ele até existe sem processo, mas ele não consegue ser exercido. Direito material, puro e simples, ele até existe sem processo, mas você precisa exercê-lo, já que não é dado a autotela, você precisa de processo. E aí você precisa do direito processual para isso. Por sua vez, o direito processual como instrumento de efetivação do direito material, ele depende do direito material, porque se não houver direito material a ser efetivado, de que é que me serviria o processo judicial? Então, há uma relação de interdependência entre direito material e direito processual. E tem mais um viés nisso, lembra que eu falei que para um direito material surgir muitas vezes depende da criação de uma norma jurídica e que isso depende de um processo legislativo? Então, além da interdependência do processo judicial, você tem a dependência do direito material em relação a outros tipos de processo, no caso aqui, processo legislativo. Processo legislativo antecede a existência do direito material positivado e a efetivação do direito material positivado vai se dar por meio do processo judicial, que só existe em função da necessidade de efetivação de direitos. Então, há uma clara relação de interdependência entre direito material e direito processual. É uma relação circular de interdependência. Beleza? Além disso, meus caros, passam a haver uma preocupação maior com a efetividade das decisões. A efetividade das tutelas jurisdicionais. Opa, passei o slide sem querer. Efetividade das tutelas jurisdicionais. É nessa fase de evolução do processo que nós passamos a ter uma preocupação maior com a efetividade. isso, inclusive, passa, meus caros, como um dado histórico interessante, pelo surgimento e valorização das tutelas coletivas, que é um movimento que tem aproximadamente 100 anos nos Estados Unidos, mas no Brasil não tem tanto tempo assim. Pelo menos não em termos de real preocupação, real prática de atos no sentido de alcançar efetivação de direitos coletivos. Vamos lá, mais um slide. O último momento, a última fase, deixa eu apagar aqui, isso que saiu por erro, a última fase do desenvolvimento do processo, está aqui, a letra D, a última fase, vai ser, está meio desorganizado, mas desconsiderem isso aqui, a última fase que nós temos, que é a fase mais recente, é o chamado neoprocessualismo, que é do final do século XX até os dias atuais. É mais ou menos a fase que nós estamos hoje vivendo. Chama-se neoprocessualismo. Vamos lá, essa frase, não, essa fase é marcada por uma característica, que é o formalismo valorativo do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Alvaro mesmo, Alvaro de Oliveira. O professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira desenvolveu essa teoria do formalismo valorativo, que tem como conteúdo a valorização de direitos constitucionalmente assegurados e que são fundamentais para a construção e aplicação do direito processual. Ok? É uma lógica que passa pela espiral hermenêutica de Karl Lahrens, filósofo, é a gente pensar que direito acima de uma norma, de um regimento normativo duro, de um legalismo, de um positivismo, direito também é valor, ou seja, é levar em consideração valores éticos, morais e fatores políticos, sociais, econômicos, culturais, religiosos para a aplicação do direito. o processo passa a se preocupar não apenas com a instrumentalidade, um formalismo e até com a efetividade como já havia na fase anterior, mas ele passa a ter um incremento valorativo muito mais pesado, um incremento valorativo e até subjetivo muito mais significativo. O processo passa a se preocupar com uma série de direitos e garantias fundamentais, uma série de subjetivismos, uma série de questões pontuais de valor, próprias de cada contexto jurídico, e aí eu falo de Brasil, e que teoricamente significam a entrega de uma atividade judicante melhor, mais qualificada, positiva. Então, essa é a grande característica do momento neoprocessualismo, que sim, claro, óbvio, decorreu do movimento de neoconstitucionalismo. Então, nós temos valorização da teoria dos princípios, nós temos a criação, implantação e valorização da teoria dos precedentes judiciais, nós temos o desenvolvimento de uma legística, de um procedimento de criação de normas jurídicas pelo legislador aprimorada, nós temos uma compreensão melhor sobre as normas jurídicas, então nós passamos a ter uma técnica mais apurada, em que sentido, professor? Nós passamos a trabalhar com conceitos jurídicos, questões jurídicas indeterminadas, determináveis, portanto, à luz de interpretação dos casos concretos para promover uma melhor aplicação do direito, então nós temos uma série de questões relacionadas com esse momento neoprocessualista e que nos informam que nós estamos num melhor momento em termos de garantia de direitos, aplicação de direitos, processos judiciais. É só responder aqui, pronto. Vamos avançar então, meus caros, como eu sempre falo, quem não entendeu nada até agora, para, vai dar uma lida, me pergunta no Instagram, volta aqui o vídeo, reassiste, tranquilo? Quem já entendeu, toma um copinho de água aí e vamos avançar. Vamos para a segunda parte, vamos para a segunda parte da história do processo. Nos primeiros slides, deixa eu ver, dois ou três slides, nós falamos sobre fases do processo, tá? Nesse slide agora, nós vamos falar sobre marcos, marcos normativos relevantes, tá? De forma bem sucinta, bem sintética, bem rápida. O primeiro marco temporal relevante em termos de história do processo, ele data de 1603, que são as ordenações filipinas. meus caros, as ordenações filipinas, elas estavam no momento do praxismo, como vocês já podem ver na interpretação das fases que nós vimos nos slides anteriores. Ao contrário da maioria dos países onde se seguia uma cultura francesa, napoleônica, até meados do século XIX, no Brasil nós continuamos a aplicar a lógica portuguesa e espanhola do rei Felipe II, por isso ordenações filipinas. Eu vou ler uma passagem do professor Liebman, que diz o seguinte quanto às ordenações filipinas. Era uma verdadeira e própria codificação redigida por uma comissão de juristas educados e formados nas universidades italianas, ou pelo menos nos métodos e sobre as obras dos mestres que neles ou em torno deles tenham desenvolvido seu magistério, sendo que as ordenações representavam nada mais do que uma síntese das doutrinas do direito comum, eu vou escrever aqui isso para a gente fazer uma divagação, salvo aquelas poucas matérias nas quais foi acolhido algum instituto ou alguma regra trazida pelas leis ou costumes locais. Então, direito comum mais costumes locais. Costumes locais é direito consuetudinário, o direito dos costumes. Vamos lá. Meus caros, o direito comum é quase que um direito natural, é quase que decorre do chamado jusnaturalismo. Era um direito muito relacionado com o direito canônico, lembrem-se que havia uma predominância política, social e científica da igreja católica nesse momento, em especial no Brasil Colônia. Então, você tinha um direito canônico que era um direito de certo e errado arbitrado pela igreja, no máximo com o apoio dos chamados júris consultos que eram grandes pensadores de direito italianos. Não havia pretensão nenhuma de esgotamento de previsões normativas complexas, o que havia era praticamente um processo inquisitorial, inquisitivo, em que a igreja e os poderosos do momento, por falar assim, dizer, impunham as suas vontades aos menos favorecidos. As ordenações filipinas já tinham algumas previsões interessantes de processo. Um exemplo disso é a previsão da produção antecipada da prova. Você podia ouvir uma testemunha antes da prática de outros atos se você comprovasse que a testemunha estava, por exemplo, no leito de morte. E essa regra, até hoje, está sendo aplicada no direito brasileiro, desde 1603. até hoje, a inversão do momento da prova, a antecipação da prova em função da urgência. Mas não era uma codificação que trazia um esgotamento das previsões em termos de resolução de relações materiais conflituosas. Muito pelo contrário, era um código que trazia noções elementares de direito, é disponível, vocês conseguem acessar, e uma tentativa, alguma tentativa de regulação social. Ok? Ainda, nas palavras do professor Liebman, era um processo escrito e secreto, articulado rigidamente em fases separadas com rigorosa aplicação do princípio dispositivo, do impulso da parte, do princípio da eventualidade e do formalismo na aquisição da prova. Era um processo feito para impor as ideias, para impor as vontades de quem tinha mais poder. Ok? Vamos avançar? Meus caros, o segundo marco interessante é a Constituição Brasileira de 1824. Por quê? Porque essa Constituição Brasileira previu a divisão dos poderes. e a autonomia do poder judiciário. O poder judiciário autônomo e o Tribunal de Justiça daqui do meu estado da Bahia é o tribunal mais antigo das Américas, isso é uma grande curiosidade, o poder judiciário autônomo colabora, contribui para o desenvolvimento das ciências jurídicas. Naturalmente, passa a ser um braço do Estado independente, a independência funcional melhora a estrutura, melhora o atendimento ao judicionado, melhora a forma como as coisas são desenvolvidas, desempenhadas naturalmente. Então, é um marco relevante à Constituição de 1824. Em 1850, meus caros, existe o chamado Regulamento 737 737 de Direito Comercial. Regulamento 737 de Direito Comercial. Aqui nós já tínhamos um período de processualismo. Beleza? Vamos lá. Olha só. Deixa eu pegar meu celular que caiu. Voltando. Aqui está rolando uma bagunça aqui, mas vamos lá. como nós tínhamos uma recente, pode-se dizer, separação dos poderes, divisão dos poderes de forma mais clara, e isso impactou na forma como o judiciário era visto, na forma como as relações materiais eram resolvidas, tentou-se editar um regulamento que servisse como uma codificação para regulamentar melhor as relações comerciais. as relações comerciais elas eram predominantemente as relações materiais, as relações sociais do período. Pensem vocês que a sociedade em 1850, apesar de não ser tão distante, era uma sociedade totalmente diferente da nossa. Não é tão distante porque se vocês forem parar para ver, alguns clubes brasileiros de futebol são datados de 1895, 1890, 1898, portanto apenas 45, 48 anos após o regulamento 737. E os clubes de futebol são coisas recentes, então essa é uma história recente. Nossa, na cronologia da história isso aqui é muito próximo. Houve uma tentativa de se estabelecer procedimentos para resolver conflitos comerciais. E isso trouxe-se uma base de direito processual. Tá? Nas palavras da professora, do professor Gerne Nunes, perdão, tal regulamento foi fruto de um racha no sistema imperial que de um lado tinha aspirações constitucionais e administrativas baseadas no modelo americano, enquanto de outro com relação ao direito processual e ao direito privado seguiam a linha europeia. Vamos lá. Outro marco temporal relevante é 1876, quando nós tivemos as primeiras tentativas de editar um código de processo propriamente dito. Vejam que o regulamento 737-1850 não é um código de processo. Ele, na verdade, é um ato normativo de regulamentação das relações comerciais. Em 1876, começou um movimento que caminhava no sentido de se editar uma codificação unificada, provavelmente dita, de processo civil. Isso culminou em 1890 na edição do chamado Regulamento 763. Esse Regulamento 763, ele se aproximou muito de ser uma codificação de processo, mas ele se dividia em duas partes. A primeira parte era de organização judiciária, organização judiciária, organização da estrutura do poder judiciário e uma segunda parte de forma dos processos. Pois bem, esse regulamento 763, meus caros, tomem nota caso queiram, ele significou não uma codificação de processo civil propriamente dita, mas uma espécie de consolidação de normas de processo, normas procedimentais. O fato de haver uma organização, uma delimitação, uma determinação, uma previsão de estruturação do poder judiciário já era uma prévia do que viria a acontecer nos outros anos, nos anos subsequentes, aí sim no caminho de a gente unificar, padronizar processos. Ok? Mas ainda não falávamos numa codificação propriamente dita. O próximo marco temporal relevante, ele data de 1891. a Constituição brasileira de 1891 trouxe a possibilidade de os estados da federação legislarem sobre o processo. Então, a ideia da unificação continuava seguindo firme, mas a Constituição de 1891 é uma Constituição que previu a possibilidade de os estados legislarem sobre o processo, até porque o Brasil é um país continental, gigantesco, e nós estamos submetidos, sim, a peculiaridades próprias de cada localidade, a regionalismos. Só que esse tiro acabou saindo pela culatra porque entre 1901 e 1915, em função da permissão trazida pela Constituição de 1891, vários estados começaram a criar os seus códigos de processo civil próprios. Então, nós tivemos o Código de Processo Civil da Bahia, nós tivemos o Código de Processo Civil do Pará, nós tivemos o Código de Processo Civil de São Paulo, Código de Processo Civil de Rio de Janeiro, nós tivemos vários códigos de processo civil que acabou significando um movimento de descentralização das normas de processo, arrefeceu aquele movimento de unificação, de consolidação. Esses códigos próprios dos estados, eles tinham uma linha mestra, mas eles tinham muitas peculiaridades, muitas regionalidades, muitas questões próprias de cada estado. E já naquele período, se vislumbrou que isso não era muito interessante, porque imagine que a advocacia pode atuar no Brasil como um todo, mas se eu tiver que me submeter a regras procedimentais próprias de cada estado, isso vai virar um caos, isso praticamente inviabiliza a advocacia e pode inviabilizar inclusive entendimentos nacionais que podem otimizar a prestação jurisdicional. tudo bem? Pois bem, em 1939, finalmente, nós tivemos a edição do primeiro Código de Processo Civil, que depois foi seguido pelo Código de 1973 e depois pelo Código de 2015, que é o atual CPC. O Código de 1939 tinha por característica ser um código com pouquíssimo reconhecimento a direitos e garantias fundamentais. Não é à toa que esse código foi reputado pela doutrina como um código atécnico, mas para o momento histórico dele, resquício ou centro de Estado Novo, era um código que era interessante porque pelo menos promoveu um movimento de unificação, de consolidação, padronização. O CPC de 1973 promoveu uma atualização, apesar de beber muito da fonte do Código de 1939, promoveu uma atualização, promoveu uma melhora nos procedimentos, reconheceu mais direitos e garantias fundamentais, abriu a possibilidade e trouxe previsões sobre tutela coletiva de direitos, então era um código muito bom, tanto que durou 40 anos de vigência, só que ele começou a sofrer muitas alterações ao longo do tempo porque da década de 90 em diante, com a universalização do conhecimento, com a dinâmica social ampliada, com a majoração da população, nós tivemos muita evolução tecnológica, social, cultural, então ele começou a ser muito alterado e ele se transformou em uma coxa de retalhos, então o legislador preferiu em 2015 editar uma codificação toda nova, revogando a codificação anterior e esse é o nosso atual CPC que nós a partir de agora passaremos dogmaticamente a apreciar, a estudar e aprofundar nos temas. Beleza galera? Bons estudos para vocês até os próximos blocos quando nós começaremos a pegar a parte dogmática do Código de Processo Civil. Até mais.